Sem enrolação, vamos agora para o que interessa. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Liverpool e West Ham. Liverpool vem como o amplo favorito aqui. Odde de 1.46 não justifica a race do Liverpool, que é bem parecida com a race do West Ham. Seis vitórias dos últimos dez jogos, assim como o West Ham. Mas, pelo fato da camisa, pelo fato do Liverpool jogar em casa e também pelo Liverpool ter feito uma goleada bastante interessante na Champions League, acredito que ele vem como o amplo favorito. Eu prefiro ficar de fora de Match Odds, o que o painel aqui me mostra que tem valor. Goleada do Liverpool, lei goleada do Liverpool. O que é isso? Eu estou colocando que o Liverpool não vai vencer por quatro gols ou mais. Então, se o Liverpool vencer por 1x0, 2x0, 3x0, 3x2, 2x1, 1x0, você vence essa aposta. Como que você perde? Caso o Liverpool vença por quatro gols ou mais. Então, pode ser 4x0, pode ser 4x1, 4x2, até 4x3. Mas, se o Liverpool marcar quatro gols e vencer o jogo, você perde essa aposta. Caso contrário, você vence. E, também, Under 2,5 FT. Uma odd aqui de 2,60 para fazer scalping. O que é? Para você entrar no início do jogo e ir vendendo a sua posição após os 10, 15 minutos de jogo. Então, acredito que é interessante o scalping no Under 2,5 FT. Por quê? 70% dos últimos 10 jogos do Liverpool foram Under 2,5 FT. E 50% dos últimos 10 jogos do West Ham foram Under 2,5 FT. Então, isso eu acho interessante para essa partida do primeiro momento. Newcastle e Everton. Everton vem como azarão. Newcastle vem como favorito. É o time milionário da Champions League, que ainda não tem campanha de time milionário. Eu prefiro ficar de fora do Matt Odds. Eu adoraria entrar aqui em uma correção dessa odd aqui do Newcastle, que eu acho que está muito baixo. O Everton é um time difícil de tomar muitos gols. O que eu acho interessante? Under 1,5 FT. Eu acho interessante porque 6 dos últimos 10 jogos do Newcastle foram Under 1,5 FT. E 9 dos últimos 10 jogos do Everton foram Under 1,5 FT. O que quer dizer Under 1,5 FT? Quer dizer que no primeiro tempo não vai sair mais de um gol. Pode ser 1x0 para o Newcastle, 1x0 para o Everton ou 0x0. Se sair mais de um gol, você perde essa aposta. E eu acho que essa aposta é bastante valor. E também no lei goleada. Deve reparar aqui que lei goleada, sempre com uma odd abaixo de 10, eu acho bastante interessante. E também pelo fato do Newcastle não ter aplicado muitas goleadas, só duas nos últimos 10 jogos. E o Everton não ter sofrido nenhuma. Então eu acho que o lei goleada é uma aposta de bastante valor. Brentford e Chelsea. Chelsea vem como um amplo favorito. É uma odd que tem valor. O Chelsea venceu 7 dos últimos 10 jogos. Vem com uma race aqui excelente. 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Parece que essa mudança de técnico realmente melhorou o time do Chelsea. Eu não vejo muita oportunidade aqui no pré-live. Acho uma ordem de valor do Chelsea, mas eu prefiro ver o comportamento. O Brentford é um time um pouco inconstante, mas não é um time tão bobo. Jogando em casa, é o quinto colocado na Premier League. Então o match odds eu prefiro tratar em live. Em live quer dizer ao vivo. E aí eu vou entrar no lei goleada do Chelsea. Mesmo o painel aqui mostrando que tem valor. Porque o Brentford presenciou 3 dos últimos 10 jogos goleada. Mas o Chelsea não aplicou nenhuma dos últimos 10 jogos. Então acho que esse lei goleada acho bastante interessante. Manchester United e Tottenham. Clássico. Jogo difícil. O Manchester United vem bem em casa. Segundo colocado jogando em casa. E em quinto colocado. O Manchester United parece que engrenou 7 vitórias nos últimos 10 jogos. E o Tottenham 6 vitórias nos últimos 10 jogos. O mercado dá um amplo favoritismo para o Manchester United. Aqui uma odd de 2.52. É uma odd de bastante valor. Mas eu prefiro entrar no pré-live. Porque o contra-ataque do Tottenham é muito potente. E a defesa do Manchester United ainda não está muito consolidada. Então eu tenho um pouco de receio desse match odds. O que eu acho interessante? Scalpe no under 2 e meia FT. Que é você entrar no começo do jogo. E vender a sua posição após os 10, 15 minutos de partida. Com certeza vai ter uma correção interessante. Se tomar gol logo no início do jogo. Assume o red e vende a posição. E under 1 e meia FT. Acho bastante interessante. Porque 7 dos últimos 10 jogos do Manchester United foram under 1 e meia FT. E 7 dos últimos 10 jogos do Tottenham foram under 1 e meia FT. O que é under 1 e meia FT? Que não vai sair mais de um gol no primeiro tempo. Então pode ser 1 a 0 para o Manchester United. 0 a 0 ou 1 a 0 para o Tottenham. Se for isso, você está vencedor nessa aposta. Agora se for 1 a 1, 2 a 0. Independente de qual lado você perde essa aposta. Elche e Real Madrid. Campeonato Espanhol. O Real Madrid aqui vem com uma race excelente. 8 vitórias nos últimos 10 jogos. O Elche vem com 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Porém o Elche, apesar de ser o último colocado, é um time que não joga tão mal em casa. O quarto colocado aqui na La Liga. E o Real Madrid, ele está aqui como o último colocado jogando em casa. A gente sabe que está no começo do campeonato. Mas é o líder geral na classificação. A odd do Real Madrid tem seu valor, 1.33. Mas pelo fato do Real Madrid já estar classificado na Champions. Ter vencido o Barcelona, não sei se essa odd aqui vai justificar muito. O Real Madrid vai jogar fora de casa. Talvez jogue com aquele freio de mão puxado. Mas se no live der comportamento, eu acho uma odd de extremo valor aqui para o Real Madrid. Tudo entende que é um jogo over. O mercado está classificando como jogo over. O que é um jogo over? Quando a linha aqui do odd da over 2.5 FT está abaixo de 2. Ou seja, o mercado acredita que tem mais de 50% de possibilidade de sair mais de 3 gols nessa partida. Eu acredito que pode ser uma odd bastante interessante aqui o lei goleada do Real Madrid. Por quê? O Real Madrid só aplicou uma goleada nos últimos 10 jogos. E o Real Madrid não é aquele time que continua amassando, como o City, como o Bayern. E então acredito que o lei goleada tem bastante valor pelo fato do Elche jogar em casa. E pelo fato do Real Madrid não estar tão preocupado com essa vitória. Quem sabe? O Campeonato Espanhol é vencedor do Barcelona, vencedor do Atlético de Madrid. Já é praticamente campeão. Então é isso que o Real Madrid deve estar pensando. E aí Flamengo e Corinthians final da Copa do Brasil. O jogo de Copa é sempre bastante difícil. Não tem classificação porque é um jogo de mata-mata. O Flamengo vem de uma race aqui bem parecida com a do Corinthians. Cinco vitórias nos últimos 10 jogos. Mas sabe que não está muito interessado no brasileiro. Está pensando na Libertadores. Pensando na Copa do Brasil. A odd do Flamengo eu considero muito esmagada aqui. 1.56. Pelo fato de jogar no Maracanã. Pode ser que tenha valor. Se o Flamengo continuar amassando pelo que a gente estava acostumado de ver o Flamengo amassar. E o Corinthians é um time que é copeiro. O Corinthians pode não ter um elenco tão bom quanto o do Flamengo. Mas é um time copeiro e difícil de se enfrentar numa final. Então acredita que as odds de mais valor. Over 0.5 HT. O que quer dizer? Que vai sair pelo menos um gol nesse primeiro tempo. Eu estou pensando no cenário Flamengo indo para cima e o Corinthians explorando os contra-ataques. Eu estou pensando nesse cenário. Se for nesse cenário, acho que tem bastante valor o over 0.5 HT. E está muito justo aqui pelo painel. 1.43 seria a odd justa. E o painel está dando aqui. O mercado está dando 1.43. E o lei goleada Flamengo. Não é pelo fato de que eu acho impossível o Flamengo golear o Corinthians. É factível. O Flamengo tem um time que pode ganhar de quase qualquer time aqui do Campeonato Brasileiro ou de goleada. Se jogar sério. Mas é o fato de ser uma final. Os times vão estar nervosos. Ninguém vai querer correr grandes riscos. Então deve ser um jogo de poucos gols. O mercado já precifica sim. Agora se sair gol logo no começo do primeiro tempo. Aí, por exemplo, se for gol do Corinthians. Pode ser que seja uma oportunidade importante para você trabalhar em under. Agora, se for gol do Flamengo, pode ser muito interessante você trabalhar em over. Porque o Corinthians vai ter que partir para cima. Partindo para cima vai gerar espaço. E aí o Flamengo pode matar esse jogo. Tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.